Hora de sair um pouco da capital e conhecer belezas do interior. E hoje a dica é para quem quer descansar nesse fim de semana sem viajar para muito longe. Pois é, olha só o destino legal que a equipe do Malas Prontas descobriu para a gente. O Malas Prontas de hoje veio desvendar as belezas de um cantinho de Minas, bem pertinho da capital, mas pouco conhecido. É um daqueles vilarejos simples, mas cheio de paisagens belíssimas. Quer saber de onde estamos falando? Então vem com a gente. A estradinha de terra nos leva até o destino. Do alto já dá para avistar o caminho e as primeiras casas. Um extenso e profundo vale leva à pequena comunidade. Santo Antônio do Salto fica a cerca de 10 quilômetros de Lavras Novas. Por aqui, o canto dos pássaros é o que prevalece. A pequena capela com estilo barroco é antiga, do século XVII, e cheia de história. E é interessante que Cláudio Manuel da Costa, que foi um dos líderes dos Inconfidentes, foi batizado nessa capela. Mas não é só a tranquilidade que atrai turistas para Santo Antônio do Salto, não. As belezas naturais já encantam no caminho. Da estrada, a visão privilegiada da Cachoeira do Fundão, com mais de 50 metros de queda. Essa cachoeira, ela tem inclusive esse nome, porque se a gente for observar, é a parte mais funda que a gente chegou até agora, né? A gente desceu de uma serra muito alta e chegamos na parte mais funda. Dentro do vale, passa um rio que se encontra com inúmeros cursos d'água, formando corredeiras e pequenas quedas. Um lugar exuberante. Uma trilha de aproximadamente um quilômetro leva até o cânion. Aqui, é possível andar entre paridões de pedra e ter contato direto com a natureza. Então, hoje, esse ponto é um dos mais belos que a gente tem aqui na região, que fica dentro do Passeio de Santo Antônio do Salto. Entre tanto verde e folhas típicas da região, é a planta chamada orapronobis, que deixou a mata direto para a cozinha. Afinal, a gastronomia do interior é a paixão dos turistas que passam por aqui. O famoso frango corapronobis faz sucesso. Mas qual o segredo desse prato, hein? É uma comida típica do lugar, faz parte da cultura, daqui do Santo Antônio do Salto. E é uma comidinha saborosa, turista adora, tá? Muito prático, muito fácil de fazer. É a dona Maria do Socorro que conta pra gente como deixar esse frango com um sabor irresistível. Você pica, você lava as folhinhas do orapronobis, depois pica, deixa a parte. Faz o frango, como faz mesmo, dá uma cozinhadinha, depois frita o frango. E quando ele já estiver pronto, você joga essas folhas em cima do frango. Abafa a panela, depois mexe, tá pronto. Belezas naturais, tranquilidade e comida no fogão a lenha. Ah, assim fica difícil não se encantar pelo vilarejo. Muito bacana, hein? Nossa, franguinha essa hora, hein? Abriu o apetite, né? Com certeza, o frango com orapronobis eu gosto muito. Eu não gosto muito do molho pardo. Teve um dia que eu vi fazendo e nunca mais comi. É, eu prefiro quiabo, orapronobis, acho mais saboroso.